Olha, a Bíblia judaica completa é uma Bíblia muito boa, mas para nós ocidentais, eu tenho aproximadamente 25 Bíblias de português. Tem uma Bíblia de tradução do Jairo Friedman, que ele é um dos diretores da CEFE, Livraria Editora de São Paulo, que ele fez uma tradução muito boa do hebraico para o português. Mas eu sinto falta nas Bíblias, que muitas vezes as pessoas mais conhecem um pouco menos das estruturas da Bíblia, da sua essência, do seu idioma, elas precisam de um rodapé que as norteie. E por isso que eu indico sempre a Bíblia de Jerusalém, não tenho nenhum convênio com a editora Paulo, graças a Deus, eu não ganho dinheiro nem com o meu livro, quanto mais com a Bíblia de Jerusalém, graças a Deus. É tudo o que vem, eu distribuo nas obras sociais da nossa casa, o Bom Samaritano. Então, a Bíblia de Jerusalém, além de ser traduzida por católicos, é protestante, já fica uma certa neutralidade, ela também tem um rodapé que auxilia bastante. É por isso que eu a indico. Existem outras Bíblias de estudo pentecostal, mas a Bíblia de Jerusalém ainda tem mais uma vantagem, ela tem 73 livros. A Bíblia protestante só tem em 66. Ela não tem primeiro e segundo Macabeus, ela não tem o livro de... Meu Deus, agora faltou os outros... São sete livros que ela não tem. Não estão contando. Judite, uma porção de livros que ela não tem. Só tem na Bíblia... É o Eclesiástico, que é um livro que só tem na Bíblia católica. E a Bíblia de Jerusalém tem todos esses livros, então é uma Bíblia que você, estando com ela, pode ser referência. Porque ela é... Não falta nenhum livro que você ouve, Santo Jesus. Algumas Bíblias não tem Daniel, ela tem. Então é uma Bíblia que, na verdade, vale a pena você ter, porque a tradução não é perfeita, adianto isso, mas é uma das menos problemáticas e ela tem um rodapé que vai ajudar bastante.